Música Eles vêm como aqueles pássaros que vêm e passam E tudo que vêm e comem Eles comem do bom pedaço e bebem bagaço E o celular do homem São eles que encarregam o saco Para encher o papo da grande greia Foram eles que fizeram o traço Do último fato que eu usei Eu já paguei Eu dei a Caesar, que é de Caesar Deu o meu corpo à minha mãe Eu dei a Caesar, que é de Caesar Deu o meu corpo à minha mãe De tudo o que eu ganhei Eu não guardei nem um vintém Eles trazem o rolo da lei Eles mandam em Jerusalém Trabalho em conta do trem Que na testa tem o número 666 Aquele que mordeu de facto O calcanhar do rei dos reis Eu já paguei Eu dei a Caesar, que é de Caesar Deu o meu corpo à minha mãe Eu dei a Caesar, que é de Caesar Deu o meu corpo à minha mãe Eu dei a Caesar, que é de Caesar Eu dei a Caesar Eu dei a Caesar Eu dei a Caesar E dei a Jesus, o que é de Jesus E a minha alma salvei E dei a Jesus, o que é de Jesus E minha alma s'enveu